Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nós vamos começar com um vídeo, ele é um vídeo um pouco mais complicado, tá? Eu vou explicar sobre estruturas de dados pouco a pouco, de acordo com cada tipo de estrutura que eu vou mostrar o programa, eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Então, vamos lá. Estrutura de dados, basicamente, é o que o nome fala, é uma estrutura de seus dados, você vai estruturar os seus dados de uma maneira que você consiga organizá-los e trabalhar com eles mais fácil, manipulá-los mais fácil, basicamente é isso. Então, por exemplo, normalmente você vai criando um monte de variável solta aí, daí você tem, sei lá, um programa fazendo uma ação, tem, né, um método ali, daquele método que puxa um monte de variáveis do quanto é canto e trabalha aquelas variáveis, vai aguardando de qualquer jeito e coisa e tal. Quando você começa a trabalhar em alguns extremos, como, por exemplo, um programa que trabalha com muitos dados, que é esse número de dados, número de memória que ele usa, essa memória RAM, né, já que ele tá rodando, é muito grande, ou um sistema que tem uma memória RAM muito limitada, já que uma vez nós estamos trabalhando em C, suporte com muita facilidade, você tem que, então, ter um pouco de preocupação com a sua, com o que você faz com os seus dados e também, simplesmente, por organizá-los de uma melhor maneira que você possa trabalhar com eles mais fácil para o programa, tá? Então, nós temos aí algumas estruturas de dados que nós trabalhamos. Primeiro aqui, nós vamos trabalhar com pilha. Então, se eu tenho uma pilha, certo, eu vou ter uma pilha de dados. Com essas estruturas de dados, nós temos algumas características específicas de cada uma, por isso que você tem várias, obviamente, se fosse tudo igual, só precisava de uma, certo? Então, eu vou pôr um dado aqui dentro e eu posso tirar o dado aqui de dentro, obviamente. Eu vou pôr aqui, por exemplo, vou pôr aqui, vamos colocar uns quadradinhos, representando os dados. Então, dado 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu venho pôr um dado 1, ele vem para o fundo, pôr um dado 2, ele vem para cá, pôr um dado 3, ele vem para cá, pôr um dado 4, vou empilhando dados, correto? Consequentemente, se eu quero tirar, eu não tenho como tirar nada por aqui, certo? Não tem saída. Pelos lados, não tem saída, né? Eu não tenho saída, simplesmente. Então, o que eu vou ter que fazer é tirar daqui de cima. Então, se eu tirar os dados, o primeiro dado que eu tirar vai ser 5, se eu tirar de novo vai ser 4, se eu tirar mais uma vez vai ser o 3. Se nesse momento eu resolver colocar mais um dado, tipo 6, né? Dizer que tudo agora não existe mais, eu ponho o 6, aí eu tiro de novo, vai vir o 6, aí eu tiro de novo, vai vir o 2, se eu tirar de novo, vem o 1, certo? Ou seja, a pilha, ela tem uma característica que chama filo, só que é em inglês, filo, que é first in, last out, certo? Primeiro é entrar, último é sair. Então, o dado que entrou primeiro foi o último a sair. Também pode ser o... o pessoal também fala last in, first out, correto? Que é o último a sair, o último é entrar, primeiro é sair. Então, ou seja, no caso aqui o 6 não existia, né? Vamos dar essa outra pilha aqui, vamos só tirar isso aqui pra vocês entenderem. Se o 5 foi o último a entrar, ele é o primeiro a sair, correto? Então, a pilha tem essa característica, quando você coloca, você só pode pôr no topo, e quando você tira, você só pode tirar do topo da pilha. Simples assim, correto? Então, tendo em mente como uma pilha funciona, tendo em mente que ela só funciona assim, que eu só posso ver o que tá no topo, eu só posso colocar no topo e eu só posso tirar do topo, certo? Funciona com o filo ou lifo, se você quiser, né? Que é primeiro a entrar, a última a sair. Última a entrar, a primeira a sair. Significa a mesma coisa, cada paradigma desse aqui, né? É a mesma lógica que trabalha nisso aí, correto? Então, nós temos isso aí. Agora, vamos ver o nosso programinha lá, pra ver o que que isso vai influenciar. Ao contrário daquele programa que a gente acabou de ver na última aula de escrever em arquivo, eu fiz ao contrário agora, eu declarei primeiro os métodos, depois eu fiz o main. Isso eu já expliquei pra vocês lá atrás também, então, pra quem tá achando estranho acompanhando a aula por aula, a explicação tá lá atrás, tá? No vídeo de métodos e funções. Bom, nosso main faz muito pouco, ele verifica a pilha, aí eu pego, então, aqui, crio um int, beleza? Eu faço o quê? Eu faço um for. Enquanto esse int i igual a zero for, ou seja, essa variável que eu criei zero, for menor ou igual ao tamanho máximo, eu incremento, beleza? Eu verifico aqui, digitar o número de... o número que eu quero... o número que eu quero pôr na pilha, né? Que eu quero enfiar na pilha lá. Eu vou ler o número e vou usar o método aqui. Já vamos pros métodos. E tá bom. Aí ele vai e fala se o elemento do topo é esse, aí ele imprime toda a pilha, e ele verifica a pilha mais uma vez. Vocês vão entender o que tá verificando aqui, o que tá verificando aqui. Vamos lá. Agora vamos ver os métodos aqui. Como é que funciona isso aqui tudo. Vocês vão ver que legal. Bom, nós temos... Eu coloquei os nomes aqui, só dois inglês. Vocês vão entender mais ou menos por quê. Quando trabalhar com C++, você tem bibliotecas prontas pra trabalhar com isso aqui. Você não precisa fazer esses métodos aqui, eles já existem e funcionam. A função tá melhor que o meu. Então, chama Push e Pop. Então, eu coloquei o mesmo nome aqui, só pra gente ter um pouquinho de hábito, né? Com esses nomes aí. Mas, esses são os nomes das funções de C++ que nós temos, beleza? Bom, então a primeira coisa foi o seguinte. Pra ver se a pilha tá vazia, é muito simples, tá? Eu criei aqui três variáveis. Tamanho máximo. Um stack com oito. E um top. Mas esse stack... Não, o stack é só um int, tá? É um vetor de inteiros. Eu posso pôr um vetor de float, um vetor de double. O que eu quiser. Só dê o nome dele de stack. Que é, inclusive, o nome que você vai usar. Em inglês, pilha é stack. Que é o nome que você vai usar pra trabalhar com pilha lá, tá? Falei que o tamanho dele vai ser oito. Eu tenho oito posições nesse vetor. E esse número aqui, ó. Tem que ser igual, beleza? O tamanho máximo e a quantidade de posições nesse vetor tem que ser o mesmo. E eu falei por enquanto que o topo é menos um. Ou seja, pra saber se tá vazio, se o topo for igual a menos um, ele vai retornar um. Ou seja, retorna verdadeiro. Se o topo não for igual a menos um, retorna falso. É só isso, tá? Pra falar desse método, isso vai até ser um booleano. Mas, ó. Enfim. O cheio é a mesma coisa. Quase. Só que eu verifico se tá cheio. Eu verifico se o topo é do tamanho máximo. Correto? Ou seja, se o elemento do topo tá na posição do tamanho máximo. Eu vou falar que é verdadeiro. Tá cheio. Caso contrário. Else. Eu retorno um zero. E é falso. Beleza? Poderia ser um bool também. Um bool. Beleza? Ele poderia ser também. Deveria ser, aliás. Na verdade, deveria ser. Agora que eu pensei nisso. Eu meio que nem me tentei pra isso antes. Pra eu ver o topo, é simples também. Eu só pego e faço o return do stack, né? Ou seja, do meu vetor, na posição top. Ou seja, na posição mais alta que ele tem, tá? Por enquanto é menos um, porque tá vazio. Beleza? Mas, logo vocês vão entender onde que você vai mexer. Pra imprimir a pilha, eu pulei, eu puxo o pop e vou deixar pro final, tá? Eu, pra imprimir a pilha, eu vou falar assim, ó. Vou dar um print de elementos. Então, enquanto for diferente de vazio. Ou seja, eu chamei esse método. Que verificava lá se o topo é menos um, correto? Se o topo chegou no fundo da pilha. Virtualmente falando, nesse caso. Enquanto vazio, só que negado. Enquanto vazio, só que não. Ou seja, enquanto não estiver vazio. Eu vou pegar um inter, um, criar um elemento, int. Vou fazer o pop. Ou seja, eu vou pegar, tirar o elemento da pilha. Vou pôr aqui e vou imprimir ele, tá? O locus vai ter isso aqui. E pra verificar se a pilha tá cheia, simplesmente é o seguinte. São dois ifs, tá? Só que isso aqui é uma coisa legal que eu fiz pra vocês também. Esse vídeo aqui, ele vai ter bastante coisa nova. Então, fiquem atentos. Eu vou fazer um printf. Tá? Pilha cheia. Ou pilha vazia. Certo? O que acontece? Eu usei o método cheio aqui. E perguntei. É como se fosse um if, tá? É uma outra maneira de escrever um if. Então, ou seja, o cheio é verdade. Se for, ele vai escrever true. Dois pontos aqui. Caso contrário, ele vai escrever falso. Esse true, eu posso escrever verdadeiro se eu quiser. Esse aqui é um char, tá? É uma frase que eu coloquei, beleza? Só pus true e falso mesmo e pronto. E aqui, a mesma coisa. Se a pilha estiver vazia, eu perguntei. Coloquei o meu método vazio, né? E coloquei. É verdade? Perguntei. If vazio. Ou seja, ele vai estar na condição true, se for verdadeiro. Else, que é o dois pontos. Falso. Beleza? Então, basicamente, você está perguntando. É cheio. Se for verdade, ele vai fazer a primeira ação que estiver aqui dentro. A primeira ação, tá? E caso contrário, se for falso, ele vai fazer a segunda ação. Então, aqui eu verifico a pilha para saber se ela está cheia ou vazia. Então, bom. Agora, vamos ver o push pop, tá? Vamos primeiro enfiar para a gente, depois que a gente tiver de elemento na pilha, saber tirar. Se ela estiver cheia, só que não. Ou seja, se ela não estiver cheia, eu vou pegar o topo e vou incrementar ele. Topo igual a topo mais um, nada mais é. É a mesma coisa que, tipo, mais mais, né? Ou, opa. Top mais mais. Ou se eu quiser mais mais top, dá na mesma. Não muda nada, tá? É a mesma coisa. São formas de escrever. Eu fico brincando de mudar para vocês praticarem isso aí tudo. Aí, eu vou pegar, então, o stack, né? Aquele nosso vetor, na posição top, ou seja, na posição que eu já tinha. Esse top foi criado como menos um. Então, pensem. Se eu tinha menos um, que, vamos dizer, não existe. Aí, eu adiciono um, tá na posição zero do stack, né? Tava aqui, menos um, mais um, zero. O meu vetor na posição zero vai receber esse elemento, beleza? O elemento, o que que é? Quando eu chamo o push, eu tenho que passar um parâmetro para ele como elemento, beleza? Então, seja um inteiro. Ele vai receber um inteiro aqui. E ele vai enfiar esse inteiro na posição top, ou seja, onde parou. Então, esse top vai agir como um contador, um verificador, um gerente, né? Um fiscal dessa pilha. Ele sempre tem que andar quando eu fizer um push ou um pop. Tá? Mas somente push ou pop. Só se eu ponho ou tiro. Se eu só tô vendo ela, não preciso, tá? No caso, verifique se eu só tô vendo, não precisa. Verifica lá, imprime, né? Não, eu não tenho o método aqui. Chama, tipo, dar uma espiada. Mas, enfim, foda-se. Vamos passar pra frente. Ou seja, esse top agora é o nosso fiscal aqui. E ele sempre tem que andar quando eu enfiar e quando eu tirar. Quando eu ponho e quando eu tirar. Então, vou pegar esse elemento e beleza. Caso contrário, se ele der algum problema, que vai ser o problema de não estar, não cheio. Ou seja, se tiver cheio, eu vou pagar pra ela estar cheia e não posso colocar nada, tá? Entenderam aqui, né? Ou seja, enquanto ela não estiver lotada, eu posso enfiar elemento. Quando ela estiver lotada, ela não vai entrar mais aqui porque eu neguei o cheio e ela vem pra cá, tá? Por isso que esse método cheio é importante. Por isso que eu tive que explicar ele primeiro e depois eu vim aqui, tá? Mesmo caso do push. Ou seja, opa, do pop. Se o push eu tava colocando, o pop eu vou tirar. Beleza? Então, aqui no caso, eu não preciso de parâmetro. Eu vou criar um int aqui, elemento. Se eu vou tirar, ela não pode ficar vazia. Então, enquanto ela estiver vazia, só que não. Enquanto ela estiver não vazia. Enquanto ela não estiver vazia. Né? Beleza? Eu vou pegar esse elemento que eu criei. E vou fazer receber o stack na posição do topo que ele tinha lá. Lembra que o nosso fiscal tá sempre no topo? Sempre por cima? Então, aí eu vou pegar e vou desincrementar. Discrementar 1. Ou seja, eu vou diminuir 1 na posição dele. Ou seja, a partir de agora, ele vai passar a posição mais baixa da pilha. E eu vou fazer o return do elemento aqui, tá? Então, esse método realmente tem que ser int. Beleza? Esse vazio cheio aqui, não. Bom, caso contrário. Ou seja, se ela estiver vazia, erro. A pilha tá vazia. Se ela tá vazia, eu não posso tirar nada dela. Correto? Então, basicamente, é esse o programa. Agora a gente vai rodar ele pra gente brincar. Olha lá. Quero verificação aqui. Lembra, ó. A pilha cheia, dois pontos, em uma string, né? Uma dessas duas strings. Olha só. A pilha tá cheia? Ela não tem nada na pilha. Iniciou o programa agora, tá? A pilha tá cheia? É falso. Ela não tá cheia. A pilha tá vazia? É true. Ela tá vazia. Se a gente estivesse lendo de um arquivo, como na aula passada que a gente viu, essa pilha, né? Nós poderíamos vir com o falso falso aqui. Ela nem tá cheia, nem tá vazia. Ela tem alguns elementos. Por isso que eu deixei essa verificação aqui pra vocês saberem como faz. Inclusive, de uma forma super legal. Um ifit bem diferenciado, né? Então, eu vou digitar o número pra adicionar na pilha. Essa pilha tem um número fixo, tá? Quando eu rodo o programa, ela tem um número fixo. Eu não posso modificar esse número da quantidade de elementos da pilha. Então, ela tem oito, né? Um, dois, opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Nove. Uai, Luciano, você falou que ela tem oito. Por que você ia escrever até o nove? Ô, amigo, se ela tem lá o nosso stack, né? O nosso array vai até a posição oito. Eles são nove elementos, né? Elemento zero, elemento um, elemento dois, elemento três, elemento quatro, elemento cinco, elemento seis, elemento sete, elemento oito. Vocês lembram, né? O array sempre começa em zero, né? Beleza. Olha só. Que era a verificação no começo. Estava cheia? Falso. Vazia? True. Agora, tá cheia? Opa, deu errado. Ah, não. Perdão. Desculpa, pessoal. Deu certo. Deu certinho. É porque é o seguinte, ó. Então, nós colocamos todos os elementos, correto? Aí, ele falou, ó. Elemento do topo é nove. Lembra que eu falei que não tinha aquele método de espiar? Tem, tem sim. Chama topo. Eu só pensei que tinha colocado outro nome nele. Por isso que eu não achei ele no começo, tá? Então, ele espiou. Quando você espia, você não tira o elemento do lugar. Você não mexeu o topo, tá vendo? Você só retornou ele. Só quer que imprima ele. Sacaram? Então, tá. Eu terminei de digitar a pilha aqui até o nove. Ele me mostrou o elemento do topo, tá? Que é o nove. E aqui ele imprimiu já a pilha. Então, por isso que ela... A pilha cheia é falsa. A pilha vazia é true. Porque se eu enchi e populei ela, ela só vai poder ser impressa se ela não estiver vazia. Só que depois que ela é impressa, ela esvazia. Então, continua o mesmo parâmetro aqui do cheio e vazio, tá? Funcionou, belezinha? O que nós podemos fazer é o seguinte. Nós podemos vir aqui um verifica pilha aqui em cima de novo. Só pra gente ver a diferença. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha aqui. Aqui ela tava cheia falso, vazia true. Cheia true, vazia falso. Tá? Por quê? Porque aqui foi antes de imprimir dessa vez, ó. Tá vendo? Então, aqui, quando ela começou, ela não tinha nada. E ele me mostrou aqui. Daí ela vem aqui e digita os números todos. Aí ela digitou, mostrou o topo, falou que agora tá cheia. E agora eu imprimi. Então, ela tirou tudo e falou que tá vazia de novo. Beleza? Então, isso aí é uma pilha. Só que tem um detalhe, galera. Eu disse pra vocês que esse vídeo vai ter muita, mas muita coisa nova, né? Tem um detalhe aqui. E se eu quiser, então, criar uma pilha com tamanho dinâmico, que eu possa escolher o tamanho da pilha. E por que que eu mostrei primeiro com tamanho fixo, pra depois mostrar agora com tamanho dinâmico? Porque agora nós vamos aumentar bastante a complexidade desse vídeo, tá? Dessa desse programa. E nós vamos precisar de ter entendido, pelo menos, como é que funciona a pilha básica. Então, se vocês não entenderam como é que funciona a pilha, volta o vídeo, assiste ele de novo, tenta praticar, porque daqui pra frente vai complicar e bastante. Então, precisa que vocês já tenham, pelo menos, noção de como funciona uma pilha, de como trabalhar com uma pilha. Eu vou criar aqui uma coisa diferente, tá? Nós temos uma maneira diferente de declarar uma variável que se chama struct. Qual a diferença dela? Provavelmente eu declararia assim, né? Int topo, então eu tenho um inteiro com esse nominho topo aqui, correto? Eu vou fazer diferente. Em vez de eu declarar aquelas três variáveis aqui, e toda hora eu ficar tendo que lidar com as três, eu vou facilitar o meu serviço. Eu vou criar um container, um agrupamento dessas variáveis. Isso chama-se struct em C, tá? Esse struct eu vou dar o nome de stack. Esse stack já pra gente continuar acostumando com os nomes em inglês, né? Com os termos. E beleza, eu vou ter, basicamente, as mesmas variáveis ali do nosso outro exemplo. Só que dessa vez eu vou ter um int topo, um unsignet capacidade, que seria o topo máximo também, né? O tamanho máximo, etc. E o meu array aqui. Só que eu declarei esse array um pouco diferente, tá? No C, você tem que declarar o tamanho de um array no tempo de compilação do programa. Não pode ser no tempo de execução, tá? Então, eu declarei esse array de uma maneira diferente. Eu coloquei esse acelisco aqui e coloquei o array aqui. Lembra, né? O array, vetor, é aquele negócio que a gente tem que pôr as chavinhas aqui, os coxetinhos aqui, e pôr o número, né? Então, eu só fiz assim. Por quê? A nossa ideia agora é criar, então, uma pilha dinâmica, né? Com o dinâmico, eu quero dizer, eu vou escolher o tamanho dela quando o programa estiver executando, tá? E não compilando. Ou seja, cada vez que eu executar o programa, ela pode ser um tamanho diferente, diferente, que aqui eu vou delimitar, vou passar esse parâmetro aí, esse tamanho aí, e ele vai criar esse tamanho diferente. Pra isso, nós temos que declarar o array, né? O vetor, assim. Bom, e aí eu vou pegar, então, já que eu tenho que fazer essa criação diferente, eu vou criar um método pra facilitar a minha vida pra criar essa pilha agora, pra criar esse struct, né? Pra eu declarar esse struct no programa, vamos dizer assim. Embora eu declarei aqui, eu tenho que agora declarar ele de novo pra eu poder fazer a declaração de acordo com os parâmetros, com os tamanhos, com os dados que eu quero, né? O que nós vamos fazer aqui, então, é o seguinte. Primeiro que eu vou fazer, eu vou declarar um struct, isso aqui é só uma declaração de variáveis, né? Isso aqui é um método agora, tá? Vejam que não tem o parânteses abrindo e fechando aqui, tá? Eu vou criar, então, esse struct aqui, do tipo stack, o nome dele vai ser pilha, e ele vai ter o tamanho da seguinte maneira, esse igual aqui seria como se fosse um número, né? Que eu colocaria aqui pra pôr o tamanho, correto? Só que dessa vez eu vou usar o tal do malloc, o malloc, que é uma alocação dinâmica em C, isso é uma função de C, pra você poder alocar dinamicamente, ou seja, em tempo de compilação agora, eu vou deixar assim, e em tempo de execução eu vou receber, isso aqui é algum lugar, pra poder fazer tudo ficar dinâmico, tá? Então, o malloc funciona assim, nesse caso aqui, essa declaração vai funcionar da seguinte maneira, eu vou ter, então, uma pilha, com... Essa pilha vai ter dentro um variáveis, né? A variável vai ser de um tipo struct de stack, correto? E o tamanho dela vai ser um malloc do tamanho do struct, ou seja, cada... Cada elemento desse stack vai ter o tamanho de um struct stack, isso quer dizer, cada instância, cada vez que eu tiver um struct, um stack aqui, eu vou ter dentro dele o tamanho disso aqui, desses parâmetros aqui, desses atributos aqui, correto? Bom, como agora eu tenho um... No caso, o nome que eu dei foi pilha, eu tenho um stack lá, uma pilha, que tem esses três parâmetros, essas três características, três variáveis, três coisas dentro, tem que ter uma maneira especial de chamar cada uma delas, uma maneira especial para me referir a cada uma delas. E essa maneira especial é assim, ó. Se eu quero falar capacidade dentro dessa pilha que eu criei, eu vou por essa setinha, né? Um traço maior, traço, flechinha aqui. É assim que se fala, que se usa a sintaxe. Você vai por o nome da pilha que você criou, a setinha, e o atributo que você quer tratar, beleza? Então, ou seja, a capacidade da pilha eu vou definir como capacidade. Não, pera aí, deixa eu explicar melhor. Essa capacidade aqui, né? Pilha traço capacidade, é essa capacidade aqui, é esse atributo. Essa capacidade aqui é o parâmetro que eu recebi quando eu chamei o método, tá? É outra variável, é outra coisa. Ou seja, quando eu chamar o método cria-pilha, eu vou pular assim, cria-pilha 10. Então, aqui dentro vai ser um 10, um unsilent, né? Um int 10. Ele vai ter isso aqui como valor de 10 e vai passar esse valor de 10 para essa capacidade aqui que é da minha pilha, tá bom? Que é isso aqui. Da mesma maneira que eu conto, só que agora eu estou usando menos 1, o valor normal mesmo, né? Em vez de colocar uma coisa que eu vou receber aqui de cima. E o array é parecido com o stack aqui em cima, tá? O array é o seguinte, eu vou declarar da seguinte maneira. Ele vai ser um array array de inteiros e cada inteiro desse, né? Cada posição desse inteiro vai ter um tamanho, tá? Que é esse, exatamente esse, um inteiro. Ou seja, ele vai abrigar um inteiro. Não vai ser float nem nada. Quantas posições esse array vai ter? O mallox vai servir para isso. Ele vai ter a capacidade de posições, capacidade de tamanho, correto? E cada capacidade dessa, cada posição dessa, vai ter o tamanho de um inteiro. Ou seja, isso aqui está resumindo, eu estou criando um array com esse tamanho aqui, com esse número de posições aqui. E cada posição vai poder trabalhar com o int dentro, tá bom? E aí eu vou fazer o return da pilha, tá? Assim eu crio uma pilha, beleza? Bom, agora vamos ver então, primeiro o cheio, vazio e o ver topo. Depois nós passamos para o push pop, certo? O cheio, nada mais é que a mesma coisa do outro. Só que agora eu tenho que me referir tudo de maneira diferente. Então esse pilha topo, né? o int topo aqui, da minha estrutura, ele tem que, que é o meu fiscal, que ele sempre está andando de acordo com o que eu ponho e tiro o elemento, que é o elemento mais alto topo que existe, o meu fiscalzinho para falar onde está o elemento que eu posso manipular, ou seja, eu ponho só em cima dele e eu tiro só se for ele. Então, eu vou pegar o meu topo e perguntar. Olha isso, eu vou retornar o pilha topo igual ao pilha capacidade, beleza? Por quê? Se o meu topo estiver apontando para capacidade, que seria o tamanho máximo, a pilha está cheia, beleza? No caso do vazio, é a mesma coisa. Se o meu pilha topo lá estiver apontando para a posição menos um, quer dizer que a pilha está vazia, que ela não tem nada, até mesmo porque aqui quando eu declarei, eu declarei ele como menos um inicialmente, né? Então eu já sei que esse valor de menos um é vazio. E eu vou fazer o return disso aí só, tá? Basicamente de outro jeito. E para ver o topo, primeiro eu tenho que perguntar se a pilha está vazia. Porque se ela está vazia, eu já sei que, vamos dizer, eu não tenho nada dentro dela. Caso contrário, tá? Isso aqui também eu não coloquei aqui as chavinhas assim, ó. pelo seguinte motivo. Deixa eu comentar isso com vocês aqui. Ficou muito para frente a orientação. Quando você tem um if ou um else ou até mesmo um for, que ele tem uma única coisa para fazer, ou seja, é um método inline, tá? De uma única linha, você não precisa pôr essas cochetes aqui não, tá? Essas chaves aqui não. É cochete. Não, chave. Você pode deixar ele assim, que funciona da mesma maneira, mas tem que ser somente uma linha. E você entende uma linha como até onde o ponto vírgula vai, tá? Então, tá. Então, eu vou perguntar o seguinte. Se a pilha está vazia, eu vou fazer o retorno disso aqui. Já, já explico. Caso ela não seja vazia, eu vou fazer o quê? Eu só quero olhar, só quero ver o topo. Então, eu não vou tirar elemento. Eu vou pegar minha pilha, vou pedir lá o meu array, que é onde estão os meus dados, na posição do topo. Ou seja, eu vou fazer o return do meu vetor na posição do topo, na posição mais alta, no último elemento que eu coloquei. Então, eu vou ver quem ele é. Esse int minha aqui é o seguinte. Eu quis colocar aqui mais com uma curiosidade pra vocês. Eu podia fazer de 500 maneiras diferentes, até mais bonitas e elegantes. Só pra vocês conhecerem uma coisa a mais. Isso aqui é o seguinte. Esse aqui é o valor mínimo que um inteiro com int pode ter, né? Esse int, ele não pode passar desse valor mínimo, no caso aqui. Só que ele é negativo. Por que que eu fiz isso? Porque quando ele fizer o return desse número, na hora que eu executar o programa, vocês vão entender que número é esse? porque nem eu sei, eu vou saber que a pilha tá vazia. Se ele retornou isso aqui, a pilha tá vazia. Só que em vez de eu decorar esse número mínimo que o inteiro pode ter, eu simplesmente uso essa variável aqui, int min. E pra usar ela, eu preciso da biblioteca limits, tá? .h. Então, por isso que eu coloquei a limits.h aqui e pra poder usar esse int min com esse sentido, com esse motivo, tá? Bom, agora vamos ver, então, o push. Eu vou pôr um elemento pra poder fazer eu tirar. O push aqui também é bastante simples. Primeiro, obviamente, eu vou perguntar se a pilha tá cheia. Se tiver, eu vou fazer um return. Novamente, o método if inline, tá? Então, eu não preciso daquelas chaves. E return o quê? O cheio. Lembra que ele vai me retornar exatamente se for... Se a pilha topo igual a capacidade for verdade, ele me retorna um verdade. Então, se o meu if cheio daquela pilha lá for verdade, ele vai entrar aqui dentro. Ele vai fazer um return. Ele vai sair desse método já porque a pilha está cheia e não vai deixar colocar nada, tá? Caso contrário, caso ele não entre nesse if aqui, ele vai vir pra cá. Então, ele vai pegar o meu array, né? Daquela pilha que eu criei. Na posição topo. E vai fazer receber um item, né? Um número que eu digitei. E também já incrementa ela de uma vez, tá? Por isso, mais, mais. E ele só imprime isso aí. Reparem. Aqui, pra fazer o método push, eu preciso... Aliás, todos os métodos, eles têm parâmetros pra serem chamados, tá? Então, o cheio, o vazio e o vertopo, ele só perde qual pilha você quer ver aquilo. Já no push, ele, além de pedir a pilha que você quer colocar o item, o número, ele te pede também o número em si que você vai colocar. Então, por isso que ele ficou tão pequenininho aqui e não tem nenhum printf com o elemento e fazer scanf dele, tá? Beleza? E o pop, por sua vez, é menor ainda. Por quê? Ele simplesmente vai fazer a mesma coisa do caso do método do método vertopo lá. Lembra que se tiver vazio ele vai retornar o número esquisitão. E caso ele não esteja vazio, ele vai retornar pra mim isso aqui. O que ele vai retornar? Vai pegar o meu array lá, daquela pilha que eu criei e vai me retornar ao topo dele e desincrementar já uma posição. Correto? Então, agora vamos pro main aqui pra gente ver a marcha acontecer. Então, tá. A primeira coisa que eu faço é perguntar aqui quantos elementos eu quero na pilha e escanear ele. E olha só, eu vou e crio um struct de destaque, né? Tô declarando ele. E depois que eu declaro ele eu vou usar o método cria-pilha e esse i que eu recebi com o número de elementos que eu quero eu vou passar como parâmetro. Só pra gente lembrar aqui rapidinho pra entender melhor. Então, agora aquele i que eu recebi aqui que o usuário digitou que eu passei como parâmetro vai ser essa capacidade. Por isso que eu falei se eu digitar um 10 lá é esse 10. Então, agora aqui ele vai falar que a pilha tem 10 ele vai falar que o meu array tem que ter 10 posições de inteiro. Entendeu? E agora nesse momento o nosso array tá inicializado completamente com o tamanho máximo que ele pode ter. Aqui eu vou encher a pilha e eu coloquei de uma maneira mais fácil aqui só pra encher ela de uma vez, tá? Simplesmente eu digito o número escaneia ele e faz o push. Lembra que o push lá me pede a pilha que eu quero colocar e o número que eu quero colocar. Então, tá aqui. Só que esse número é essa variávelzinha que eu fiz com a f aqui. Só. Aqui ele pergunta quantos números você quer retirar da pilha. Eu fiz isso aqui só pra poder mostrar aquele int min funcionando, tá? E... Bom, o que acontece? Eu vejo quantos números ele quer retirar que é um i, né? E eu faço esse for. Ou seja, eu vou fazer um printf com uma variável i aqui. O número tal foi retirado da pilha. Eu vou chamar o pop passando só a pilha que não precisa de mais nada. I vezes, tá? I vezes. Ou seja, vou repetir essa repetição de pop aqui o tanto de ver se o usuário me pediu. Beleza? É... Pô, Lúcio, mas você colocou aqui percent i e avaliar você pôs o método em si sim, o método pop pilha. Tá? Por quê? Porque o meu método pop pilha, vejam bem, ele me retorna uma posição do meu array. Ele me retorna um int. Então é basicamente o que eu vou imprimir. Percent i, tá? E aí no final ele só me mostra quem é que ficou no topo da pilha de novo. Também, isso aqui também vai dar pra brincar e ver a questão daquele número int esquisito lá mínimo que eu falei que existe, né? Pra... Em alguns casos, tá? E aí, programa acaba. Então agora vamos rodar o programinha aqui pra gente poder ver. Então tá, eu quero a minha pilha com, sei lá, vamos pôr três posições só pra ser mais rápido, tá? Então eu digito o primeiro número, o segundo número, o terceiro número. Quantos números eu quero retirar a pilha? Eu vou tirar só dois. Então ele for lá, treze tirado, doze tirado e um está no topo. Então ainda tem elemento na minha pilha. Bom, vamos rodar mais uma vez os mesmos três elementos e agora eu vou tirar os três elementos, tá? Olha só, três retirado, dois retirado e um retirado e olha quem é que tá no topo. Olha que número esquisito, número grande, número enorme, não faz nem sentido no programa, vamos dizer assim, entre aspas, mais ou menos. Esse é o int min, ou seja, toda vez que eu ver esse número aqui, eu sei que a pilha tá vazia. Eu poderia só, em vez de fazer um return nisso aqui, colocar lá, printf pilha vazia. Não fazer return de nada, fazer um return zero pra sair do método, né? Entenderam? Mas não, eu queria pôr isso só pra vocês conhecerem essa variável, caso algum dia na vida que ainda precise. E novamente, eu vou pôr os três elementos, um, dois, três, mas eu vou pedir pra tirar quatro vezes agora, ou seja, se eu tirar três, ele já ficava sem nada e só no ver topo ele me imprimiu o número esquisito. Agora eu vou tirar quatro, certo? Então, três retirado, dois retirado, um retirado, tá? O esquisito lá retirado, o int min retirado e o int min tá no topo, mas por quê? Porque olha só, quando você faz aqui o pop, se tiver vazio, ele retorna o int min, beleza? Então, quando ele fez o retorno do int min, é porque ele já estava vazia, né? E no final lá do main, nós temos, né, depois um ver topo, o ver topo também retorna o int min, caso a pilha esteja vazia. por isso ele vem e fala assim, olha, o int min está no topo da pilha, tá? Como eu disse, isso aqui era só uma curiosidade a mais para vocês aprenderem, para vocês conhecerem, beleza? Mas bom, é assim que nós criamos uma pilha dinâmica, tá? É um pouquinho complicado entender esse cria-pilha aqui e talvez esse struct, tá? O cria-pilha é um pouco complicado por causa desse em-alloc, e vocês vão ter que pesquisar um pouco, estudar um pouco mais sobre isso, tá? Mas é basicamente assim que funciona, ele serve para alocar dinamicamente. Bom, galerinha, pilha é isso aí, vamos seguir com a nossa aula de estrutura de dados, vamos ver outras estruturas de dados, como trabalhar com elas também. Para elas todas, eu vou usar só em-alloc, fazer o programa só com o struct em-alloc, então vocês têm que ter nessa parte, tá? Para entender isso aqui, tinha entendido, eu acho mais fácil, tem que entender a pilha antes, então estudem um pouquinho isso aí, parem agora as aulas, pratiquem um pouco essa parte, muito mais importante do que qualquer outra aula que a gente teve, é vocês pararem agora para estudar, praticar, tentar fazer um programa, copiem o meu, tentam modificar uma coisa ou outra para vocês tentarem entender melhor o funcionamento, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham ajudado vocês, se vocês tenham gostado, e até a próxima! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima galerinha!